Olá, está no ar o programa Minuto do Administrador, uma realização do CRAMG, Conselho Regional de Administração de Minas Gerais. Outubro é o mês da saúde mental, que segundo a Organização Mundial de Saúde, é aquele estado psicológico em que o sujeito consegue harmonia entre as ações efetivas e aquilo que se entende por resiliência psicológica, ou seja, a capacidade de transcender traumas, reerguer após as quedas e recuperar as boas condições emocionais e, consequentemente, laborais. Por que essas reflexões merecem a atenção de todos os profissionais de administração? Porque existem situações e momentos agradáveis ou desagradáveis que, usando a conceituação de Meslow, poderíamos denominar paroxísticos que podem ser fortes desencadeadores de perturbações da saúde mental. Lamentavelmente, segundo algumas pesquisas, entre os mais frequentes momentos paroxísticos negativos, estão aqueles vivenciados pelos subordinados submetidos a uma liderança inadequada que cerceia ou limita drasticamente as manifestações de sentimentos e emoções dos seus subordinados. Essa realidade justifica a necessidade de todos os profissionais reconhecerem mais uma responsabilidade da sua administração, que é a obtenção dos objetivos empresariais sem privar seus colaboradores da oportunidade de se realizarem, graças à criação de uma ambiência propícia ao pleno desenvolvimento das empresas como seres humanos. Este tema é uma contribuição do administrador Raul Marinuzzi. Pequenas sugestões podem gerar bons resultados. Por isso, participe! Visite nosso site www.crang.org.br E se quiser saber mais, consulte um administrador.